Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado Comigo está tudo ótimo e se bem te lembras, há umas semanas atrás, num vídeo de rumores, eu disse isto Estás ansioso? Não estás? A única coisa que eu tenho para dizer é que eles vão aparecer aqui no canal, portanto, fica atento E então, o prometido é de vídeo e no vídeo de hoje eu trago do meu hands-on primeiras impressões dos novos Galaxy S21 da Samsung Infelizmente, sendo a internet a internet, estamos em 2021 e então eu não fiquei muito surpreendido com os novos Samsung Galaxy S21 Porque a verdade é que os rumores estavam bastante certos e aquilo que eu fui ver, basicamente eu já sabia quase tudo No entanto, houve um campo onde a Samsung me impressionou Em tempo de pandemia, em tempo de estarmos prestes a voltar a um confinamento, mesmo com estas condições e todos estes contratempos A Samsung conseguiu fazer um evento incrível Conseguiram juntar todos os criadores de conteúdo que eu considero não só colegas aqui do YouTube, mas sim amigos Tudo em segurança, tudo respeitando todas as normas a ter em conta, dada a situação pandémica atual E então já, estes eventos são sempre muito, muito bacanas porque basicamente juntamos aqui um grupo de pessoas que é apaixonada por este tema E estamos ali e acaba por não ser só tipo, olha, vamos ver o S21 Não, estamos ali como um grupo de amigos e isso é brutal Portanto, Samsung, não só parabéns pelos novos equipamentos, mas também parabéns por organizarem este evento E sem dúvida que não pode ser o último Mais, please Mas bem, tu não estás aqui para isto, estás aqui sim para saber o que é que há de novo com os S21 da Samsung E então já, vamos mergulhar em toda a nova informação Tal como toda a internet previu, a Samsung anunciou então 3 novos equipamentos O S21, S21 Plus e o S21 Ultra Toda a lineup tem um design bastante distinto de tudo o resto que vimos até hoje O que na minha opinião é muito fixe, muito refreshing E acho que este pode vir a ser um look que vai ser tendência a nível de design de smartphones para 2021 E como tu podes ver por estas filmagens, que by the way, desde já, peço desculpa, foram um bocadinho poucas A verdade é que tivemos pouco tempo para gravar os equipamentos e então já Desculpa, mas como eu te estava a dizer, a maneira como o módulo de câmeras se abraça ao resto do smartphone é incrível E na minha opinião está bem melhor que os S20 do ano passado Em que pareceu que a Samsung fez tipo Ah, olha, cola aí o módulo de câmeras E bem, no caso dos S21 e S21 Plus posso dizer que não há assim tantas diferenças E podemos começar já por esses Porque basicamente as diferenças são o tamanho do display Claro, o tamanho do smartphone e a bateria E talvez para a infelicidade de alguns desse lado Os smartphones têm um corpo em plástico Basicamente o mesmo material do S20 FE É que eu falei há pouco aqui no canal É aquela coisa que a Samsung chama de Glastic Plástico com o aspecto de vidro Não tem entrada para headphones Tem a certificação IP68 E vêm disponíveis nas cores violeta, cor de rosa, preto e branco Sinceramente gostava que houvesse assim cores mais neutras Mas é 2021, temos de lidar com isto As cores Hero Como a Samsung lhe chamou Tem de ser assim Mas uma cena fixe de todas estas cores é que tem um efeito mate Ou seja, não é nada brilhante Podes tocar nos equipamentos que não ficam assim com tantas dedadas E isso é brutal Porque senão passas a vida a limpar o teu equipamento E nunca está limpo True story Em relação ao plástico já tivemos esta conversa aqui mais vezes no canal Se por acaso és novo Diz-me aqui em baixo o que é que tu achas É bom para poupar o preço do equipamento Achas que não devia estar num topo de gama Queres saber tudo aqui em baixo A minha opinião é que é assim Não tem muito mal Prefiro o vidro Mas a verdade é que o plástico acaba por ser melhor No aspecto de não se partir, não se estragar tanto Depende da circunstância Mas à partida se cair não parte tão facilmente como o vidro E passando para os ecrãs O S21 e o S21 Plus Infelizmente deram um downgrade na resolução face ao ano passado E vais ter displays apenas com uma resolução Full HD E eu questionei esta decisão à Samsung Se queres saber o porquê disto ter acontecido Não te esqueças de ficar até ao fim do vídeo Mas já, aconteceu Mais uma vez Já falámos sobre isto Mas diz-me o que é que tu achas aqui em baixo Apesar desse downgrade na resolução O que vais encontrar aqui Continua a ser um dos melhores painéis no mercado A Samsung é rainha aqui Nunca desaponta Pelo menos a mim E o S21 conta com um display de 6.1 polegadas E o S21 Plus 6.7 polegadas E nenhum ecrã é curvo Ah, e tens o punch hole ali na zona central Tal como nos S20 E nos vídeos de rumores Também falámos sobre taxa de atualização E tal como eu te disse lá É o que aconteceu aqui Tens uma taxa de atualização variável Inteligente Que vai dos 48 aos 120 Hz E isto porquê? Porque basicamente Quando nós estás a fazer tarefas tipo gaming Em que tu queres mais FPS Mais Hz Assim vais poupar bateria E para além disso É um flagship em 2021 Portanto 120 Hz It's the way to go E para além disso A Samsung continua a melhorar A sua tecnologia De reduzir a luz azul dos displays Para que basicamente Tenhas uma experiência mais confortável E mais saudável Entre um e outro Na minha opinião Eu preferi o S21 É mais maneirinho para segurar só com uma mão Especialmente se comparares com o S21 Ultra Que eu já te vou falar mais à frente É uma diferença brutal Eu não disse Mas continuam todos a ter sensor de impressões digitais Por baixo do display O que na minha opinião É muito bom Mas uma das grandes novidades Que também falámos no vídeo de rumores É o novo processador O Exynos 2100 E é um processador fabricado pela Samsung Que tem 5 nanómetros Promete Pelo menos pelas palavras da Samsung Tem um monte de vantagens Em relação ao Exynos 990 E mesmo em comparação com o Snapdragon Mas pronto É uma coisa que temos de testar Para ter a certeza O que a Samsung prometeu Foi mais 15% de performance de CPU E mais 33% de melhor desempenho A nível gráfico da GPU E obviamente que aqui no Endzone Não te consigo confirmar Se isto se registra ou não Se posso confirmar isto ou não Claro que com mais calma Quando a Samsung enviar um S21 Para eu testar Aí sim posso te dizer Os smartphones vêm ainda equipados Com 128 ou 256 GB de memória interna E 8 GB de RAM Sem expansão de memória No entanto Estas specs estão a correr Na nova versão Da máscara Android da Samsung E esta é clara One UI 3.1 Já sobre o Android 11 Podemos despachar também Já esta especificação Estou claro a falar da bateria A nível do S21 Não tivemos qualquer tipo de boost Em comparação com o S20 Mas o S21 Plus Teve mais alguns miliamperes E isso traduz-se então Em 4500 miliamperes Para o S21 E 4800 miliamperes Para o S21 Plus Todas as tecnologias de carregamento Mantêm-se iguais às do S20 Carregamento sem fios Inverso Velocidades É tudo a mesma coisa Eu tive o cuidado de perguntar Mas ninguém perguntou isto na apresentação Como é que é outros youtubers Não Não vai haver carregador na caixa No entanto Vem com o cabo USB tipo Z E agora vamos passar para as câmeras E aqui digo-te Toda a apresentação que eu vi Aqui foi onde a Samsung Perdeu mais tempo Para falar sobre os seus novos equipamentos Portanto já Vamos ficar a conhecer as câmeras E é a mesma configuração Para os dois equipamentos Um sensor ultra-wide De 12 megapixels Com uma abertura de f2.2 Um sensor wide De 12 megapixels Com uma abertura de f1.8 E depois um sensor telephoto De 64 megapixels Com uma abertura de f2.0 E na frontal Tens um sensor de 10 megapixels Com uma abertura de f2.2 Tal como a performance As câmeras É uma coisa que eu não te consigo falar Muito bem Nestas primeiras impressões Parecem ser muito fixos Parecem ser muito ao estilo da Samsung Cores vibrantes Cores vivas E uma câmera grande-angular Das melhores no mercado No entanto Tal como eu disse no meu vídeo de remores Eu sabia que a Samsung ia preparar Mais algumas surpresas E basicamente A apresentação Não se focou muito em fotografia Mas mais em vídeo Com a pandemia Confinamento e tudo mais A Samsung começou a perceber Que muita gente Começou a utilizar muito mais o vídeo Vídeos chamadas Vídeos caseiros Vídeos para o YouTube E então trouxe aqui Algumas cenas Para nós conhecermos E tirarmos partido Mais de vídeo E a primeira coisa É a possibilidade De poderes gravar vídeo Em 8K E poderes tirar fotos A meio da gravação Sem que tenhas de parar a mesma Eu não sei se há assim Tanto público Para gravar vídeo em 8K Mas a verdade É que é um bom benchmark Para provar Toda a capacidade Destes novos processadores E agora sim Vais poder tirar fotos Enquanto gravas Um vídeo em 8K A segunda edição Envolve o modo Super Steady Shot Um modo que não é novo Para a Samsung É basicamente Aquele modo em que Podes gravar Com uma estabilização Incrível Parece uma GoPro Das novas E a novidade é que Basicamente agora Podes usar este modo E gravar a 60 frames Por segundo Continua a ser Full HD Outras coisas bacanas Incluem funcionalidades Como já vimos por exemplo Em apps de terceiros Do lado da Apple Como gravar em várias câmeras Ao mesmo tempo E ter acesso ao que elas Estão a gravar Antes de trocar de câmera Isto é basicamente O que a Samsung Chama Director's View E depois dentro deste modo Vais poder encontrar Mais dois modos Um deles é o Vlogger's View Por exemplo E isto é algo Que dá bastante jeito Para alguém que faz Vídeos como eu Imagina que queres Gravar o unboxing Queres gravar a tua reação E também o próprio unboxing Well Com esta funcionalidade Da Samsung Vais poder gravar As duas coisas E basicamente Ter as duas cenas Para brincar Uma cena que eu não sei É se o vídeo Fica assim dividido E tens os dois ângulos Um ao lado do outro O tempo inteiro Ou se depois Em pós-produção Podes olha Agora nesta porção Vou usar só a minha cara Noutra porção Vou usar só o produto Não sei Tenho de estar com mais calma Para depois te contar Toda a verdade E a outra funcionalidade Também já te falei Mais ou menos É algo que a Samsung Chama de Live Thumbnails E basicamente Quando estás a gravar um vídeo Imagina que queres passar Para a grande angular Às vezes tu não sabes bem Como é que vai ficar Com esta funcionalidade Podes ver Como é que essa câmera Está a captar a tua ação Sem sequer teres de trocar E estares obrigado A trocar de ângulo Sem saber bem O que estás a fazer E se há uma coisa Que a Apple fazia bem Logo no início De haver vários sensores Grande angular Telefoto É a maneira como eles Trocavam de lente Para lente Super fluidamente Terrimou E a Samsung Nesse aspecto Perdia um bocadinho Neste momento Já não Está bem mais fluido E como tu podes ver Foi uma preocupação Da Samsung Eles próprios disseram Na apresentação E para terminar Tens algo que não é Necessariamente novo Acho que a linha Note Já conseguiu fazer algo Do género Mas é a possibilidade De gravares áudio Enquanto estás a fazer Vídeo com o teu smartphone Em dois microfones Ao mesmo tempo O exemplo que a Samsung Deu foi basicamente Estás a gravar vídeo Com o teu smartphone Obviamente que estás A captar áudio Com o microfone Do equipamento Mas imagina que tens Os Galaxy Buds ligados Podes também captar áudio Com o microfone Dos auriculares E assim ter duas fontes De áudio E assim depois Podes brincar E ver qual é Que tem a melhor qualidade Para o teu vídeo Portanto na minha opinião Muito louco Às vezes as pessoas Nem sabem bem o que querem Querem mais câmeras Mais resolução Mais frame rate Mas isto é algo Que de facto Vai aumentar a qualidade Dos teus vídeos E às vezes as pessoas Não dão assim Tanta atenção ao áudio Outras novidades Que vais ter neste equipamento É uma melhor estabilização Especialmente quando estives A fazer zoom Aqueles zooms malucos E utilizar algo Que se chama zoom lock Basicamente é uma tecnologia Da Samsung Que te vai ajudar A quando estás a fazer zoom Tu normalmente Tremes um bocadinho E quando estás a fazer Muito zoom Isso nota-se mais E então a inteligência artificial Vai te ajudar A manter assim um lockzinho Para que possas tirar Uma boa foto Mesmo fazendo zoom Despiar a tua vizinha E se não só Vais continuar a ter Um modo retrato melhorado Com várias formas De definir um fundo diferente Um recorte mais bonito Como vejo Tipo nestas câmeras E estas foram todas As novidades Para o S21 e S21 Plus Claro que vais poder Comprar estes equipamentos A partir de 879€ Para o S21 O S21 Plus É mais 200€ Ou seja Começa nos 1079€ A Samsung disse Que queria oferecer O máximo possível Não esticando muito o preço Para tornar estes equipamentos Acessíveis ao maior número de pessoas Mas para aqueles Que querem esticar a carteira Vão ter então O Galaxy S21 Ultra E nesta área de hands-on Que tu estás a ver Nas filmagens A verdade é que não havia Assim tantos equipamentos Para o número de pessoas Que lá estavam E não sei porquê Eu acabava sempre com este S21 Ultra Preto Que mais parecia ao smartphone Do Batman E podemos começar já por aí O aspecto é muito parecido Com o resto da família S A única diferença É que tens muitas mais câmeras Na traseira E apenas tens duas cores Este tal preto E um prateado Também não tens entrada Para headphones Mas tens certificação IP68 Na frente Continuas com um display Com um baraquinho Para a câmera frontal Mas já que falamos No display Aqui tens algumas diferenças Uma delas sendo O tamanho São 6.8 polegadas E o facto de ser um display Com uma resolução 2K Este também tem uma taxa De atualização inteligente Que vai desde os 11 Até aos 120 Hz E mais uma vez Por causa daquela questão Da bateria Imagina que estás só A ler um documento Não precisas estar A 120 frames A ler o documento E a fazer Não Pode estar tipo a 10 E assim pronto Poupas bateria Uma cena incrível Deste equipamento É que a luminosidade Vai até aos 1500 nits E isso faz com que Este equipamento Provavelmente tenha O melhor display no mercado Mas já O sensor de impressões digitais Aqui também é por baixo De display O processador vai ser o mesmo Exynos 2100 Vem equipado com 12 ou 16 GB de RAM E 128, 256 e 512 GB de memória interna E nope Também não suporta a espação de memória Vem também claro Com a One UI 3.1 Android 11 Carregamento sem fios Carregamento sem fios inverso Enfim Todas estas tecnologias Ah e há pouco também não disse Mas já que estou a dizer para o S21 Ultra Posso te dizer Que todos têm som stereo Fornecido pela AKG À AKG Como tu quiseres A bateria é gigante São 5000 mAh E isso é algo que tu sentes Quando pegas no smartphone E é também o primeiro smartphone no mundo Com Wi-Fi 6E Para que tenhas ligações mais rápidas que nunca E mais estáveis E pessoal Para terminar esta parte Porque depois vamos mergulhar nestes câmeras Que é tipo a cena mais importante deste equipamento O S21 Ultra vai suportar a S Pen Está confirmadíssimo Pois é A maneira como vai funcionar É muito simples Basicamente tu vais comprar uma capa E essa capa vai trazer a S Pen Para que tu possas utilizar no S21 Ultra Como usas em qualquer outro aparelho da Samsung Well Não totalmente Porque por exemplo Os Air Gestures E alguns comandos na câmera Não vão funcionar Tirando isso Ao menos é bacana Porque é facultativo O que faz com que o smartphone Seja mais barato E segundo Faz parte de uma capa Ou seja Dá mais espaço para ter os componentes dentro do equipamento Gostava muito de mostrar uma destas capas em ação E também em S Pen Mas a verdade é que não havia lá nenhuma na área de hands-on Pode ser que quando eu receba um S21 Ultra Samsung Venha com uma capa dessas Mas já Agora vamos fazer um pequeno zoom Nas câmeras Então Na traseira deste equipamento Vais ter 4 câmeras Mais um sensor laser Para teres o melhor autofocus Basicamente para contornar aquele problema Que houve com o sensor de 108 Megapixels No S20 Ultra do ano passado Mas para além disso Tens um sensor ultra-wide De 12 megapixels Com uma abertura de f2.2 Um sensor wide De 108 megapixels Segundo a geração deste sensor Com uma abertura f1.8 Duas câmeras de telephoto Uma que faz zoom óptico de 3 vezes Com uma abertura de f1.4 E outra também de 10 megapixels Com uma abertura de f4.9 E que faz zoom óptico de 10 vezes Portanto espero que com este laser autofocus Não tenhamos os mesmos problemas do S20 Ultra Foi um bocadinho chato Especialmente tendo em conta O preço do equipamento E depois na câmera frontal Tens um sensor de Prepara-te 40 megapixels F2.8 Portanto sim Sensores não te faltam E digo-te já Que tudo aquilo que eu falei Do S21 e S21 Plus Que era novo E mais Está tudo disponível aqui E a única diferença E é uma boa diferença Ai parecia que o gravador Tinha parada É que todas as câmeras Fazem 4K a 60 frames por segundo Outra coisa que a Samsung falou Foi numa tecnologia de dual zoom E daí termos duas câmeras de telephoto Com os mesmos megapixels E isto é tudo para que tenhas mais qualidade Uma nitidez maior em fotos Com as câmeras de telephoto Também uma maior fluidez A trocar de uma câmera para a outra E outra coisa também muito Muito importante E que acho que vai transformar este equipamento A nível de fotografia E tenho a certeza que Huawei, Apple, afim Tudo vai copiar esta funcionalidade É o facto de poderes tirar fotografias Em 12 bits Mas bem O que é que isto significa na prática? Basicamente vais ter muito mais informação A nível de cores Quando estás a tirar uma fotografia E para aquelas pessoas que fazem muita fotografia mobile E gostam de editar as fotos Vão sentir isso Vão conseguir puxar mais a cor individualmente Sabem? Aqueles sliders no Lightroom Para vocês vão ficar malucos Isto se comprarem um telemóvel Porque sim Este equipamento vai custar 200€ Mais que o S21 Plus Não, não vai custar 200€ Por isso já Vai começar nos 1279€ E não, não Nem por 1279€ Tu vais ter direito a um carregador na caixa Não, não vai acontecer Bem, já todos sabemos o que isso significa Muito provavelmente daqui para a frente Isto vai ser a tendência Se a Apple e a Samsung começam a fazer isto Até a Xiaomi já está a fazer Portanto Yeah Em relação ao display Full HD do S21 e S21 Plus Eu perguntei a Samsung se era uma questão de bateria Visto que no S20 tu tinhas de escolher Entre ter 120Hz e Full HD Ou então baixar os Hz para ter Quad HD E eles disseram que não Foi só por uma questão de preço E porque consoante as estatísticas deles A maior parte das pessoas está a 1080p E 120fps por segundo Portanto, já Esta foi a resposta que eu recebi E por acaso até acredito Tendo em conta que o S21 Está com um preço bastante convidativo No entanto, já Este ano não me pareceu haver assim tantas mudanças Para mim Aquela que mais me marcou Foi sem dúvida o design E todas as novas funcionalidades a ver com o vídeo No entanto Isto é tudo o que eu tenho para contar no vídeo de hoje Portanto, claro Diz-me aqui em baixo o que é que achaste deste vídeo Se és novo aqui no canal Olá, bem-vindo Meu nome é Tony Vicente Subscreve-se Se você achou ver Era fixe Deixa o like neste vídeo se gostaste E segue-me no meu Instagram Para nobidares fresquinhas Todos os dias Ok, hoje estou é parvo E é isto Muito, muito obrigado por assistirem E eu vejo-vos no próximo vídeo Tchau